Tia Marcela, posso te fazer uma pergunta? Ora, claro! Por que o tio Michel Temer não passa mais por aqui? Ele tá triste? É verdade que o seu marido pode sair da presidência? Porque ele recebeu o Wesley tão tarde da noite no palácio sem nem registrar a entrada. Ele pode ser mesmo processado por corrupção passiva, obstrução da justiça e organização criminosa? E de onde vem essa história de que o tio é satanista? Calma, calma, crianças. Melhor entendermos essa história cantando uma música. Prestem atenção, pequenos, e sigam o Dó, Ré, Mi. Dói saber que mesmo esposa é catada e dolar Minha vida perfeitinha, fatos querem abalar Só eu quero dolar sol lá de casa ou de Paris Se fizeram gravação, fala que tem edição, sol, 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 tá? Eu tenho do maridinho, eu quero ir me transformar Mi, Jalzinho, não renuncia, fala que cê vai ficar Sol, cadeia, não tem som, lá é bem apertadinho Se querem sua prisão, deve ser retaliação Dólares lá em Brasília, réus eles têm que falar Bicha vem sua mesada, fala pro Loures pegar Só quinhentos mil por mês, lá a barra está ali Se querem sua casação, Gilmar Mendes disse não Gilmar Mendes disse não